Rua Tiers, Feirinha de Rua, em frente número 15 da Tiers Bem no comecinho da Tiers com a João Teodoro Vestidos em mara de crepe, GG, R$ 35 E a blusinha é quanto? 20, esse aqui é vestido, né? E o conjunto ali? 30? A maioria é vestido, mas tem o conjuntinho 30, os vestidinhos todos 35 Enfeitadinho com férola Várias cores, várias estampas E a jaquetinha Bomber? 25 a jaquetinha Bomber Olha o vestido, que legal, modo evangélica E as cores também, olha só, ele tem muitas cores legais E do lado, o moço tá sem cartão, mas as blusinhas dele são GG Veste até o 48 aí Carregador turco Por R$ 10,00 aqui na feira de rua da Tiers Bem no comecinho da Tiers, número 15 Oi? Onde é que é a loja? É Z&D É Z&D Lingerie Z&D Lingerie Não conheço Você não tem nenhuma referência? Não Então, pode Obrigada Obrigada Ai, ela me perguntou onde é a Z&D, mas eu nunca escutei falar Quanto tá as blusinhas? 25 25 as blusinhas Prova o seu cartão? Não tem cartão? Não tem cartão, tá bom Tá 25 reais, ela não quer que grave, então eu vou sair de perto Não tem cartão, não tem cartão, não tem cartão Moça, e presta o cartão? Presta o cartão pra eu me mostrar no YouTube? É Pra eu me mostrar o contato? Não tem cartão? Não tem cartão? Quanto tá a blusinha? Essa aqui tá 18 Na faixa de 20, 18? É, tem essa daqui de 4, 12, 25 Quanto? 22, 25 Tá, 22, 25 Gente, tá sem cartão 18, 20 A faixa de preço Dessas blusinhas fofas É na Tears, gente Em frente o número 20 Bem quase esquina com a João Teodoro Que tem essas blusinhas lindas 20 reais, 20 reais nos boletões Já leva aí o seu que é sucesso Do lado tem essas camisetas Quanto tem as calças, moça? Fazendo um tour 25? 25 também, né Traça o cartão pra eu mostrar o seu contato Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Todo mundo esqueceu o cartão hoje 20 É, porque tá frio É no número 20 da Tears 20 reais, você falou? As calças? 25 E as blusinhas? As blusinhas estão a 15 E o bomber está 25 também 25 bomber também Tá, PMG? PMG PMG Tá, obrigada Nada, amiga Olha Que bonitinho o canelado O contato é esse Feira de rua da Tears Parca 35 Vestido com manga longa 27 E esse aqui Com manga curta 23 Ó, longo E os outros tem o botãozinho Parca de 35 Olha como ele é Os de 23 E os de 27 Toma, moça Eu já filmei Obrigada Do lado tem umas bombers De matelacê Sainha desse Rê Na quanta essa saia? Na quanta essa saia? Não tem saia? É só as bombers Quanto tá as bombers? Quanto que tá? Não é seu? Quanto que tá? Quanto que tá? Não tem ninguém aí na banca E 2042 Na rua Tears? Tá 25 Tá 25? Ela falou que tá 25 E o seu? Tá quanto? 23 Tem cartão? Não tem cartão É em frente 42 Da Tears E o conjunto é seu? Só os vestidinhos Ela falou que é 25 Em frente o 42 Da Tears Não tem ninguém na banca Para falar os preços Do lado tem uns conjuntos muito legais Na faixa de 45 e 50 Tem rosa Mas a Belly vai gostar do quê? É do preto Ó o verde Ó A rosa Gente, os conjuntos de plush Aqui nessa banca Deixa eu mostrar aqui Deu uma embaçada Tá aqui o contato Feira de rua da Tears Contato aqui 55, né? E o G1, G2, G3 é 65 Até o 46 55 O número maior é 65 Conjunto de plush E o casaquinho É quanto? 35 35 O moletom nasceu não, né? Esse aí Do vizinho Esse é quanto, amor? 55 55 55 e 65 MGGG Mas ele falou que tem G1, G2 E vai estar 65 Do lado tem os vestidinhos Blusinhas Peça o cartão Pra eu me mostrar Cartão Quanto tá as blusinhas? Quanto que ele peça 10, moço Opa, 10 reais 6 reais Quanto que ele peça? Qualquer peça 10 reais Feirinha de rua Da Tears Altura dos 56 Pelo jeito não tem telefone Peraí Telefone aqui Certo? Tá, moço Eu já mostrei 10 reais Essa de manga comprida Com pérola 15 As outras 10 E essa aqui Grande Essa camisa 15 Então é 10 e 15 Então é 10 e 15 10 e 15 Pra você também Gente, olha que linda a blusinha que ele tem aqui É 25 Você falou, né? 25 25 Fala seu WhatsApp 11 98 11 98 18 18 18 12 68 68 4 4 É Gesenia Oi? Nome é Gesenia Gesenia Isso Minha mulher Sua esposa 25 reais as blusinhas Olha que gracinha Peludinha E essa aqui é quanto? 25 também? 20 20 Essa é 20 Essa daqui é igual aquela Com capuz Aí vai ter Mickey MG E tamanho PMG Ah, tem até o GG 25 reais Ela é peludinha É uma mais simples Do que aquela que eu tô acostumada a gravar Mas muito fofa Olha que linda Tenia bastante pelo cabo, amigo Oi? Tenia bastante pelo cabo Tem bastante? É, tenia pelo cabo Aham Gente, olha Ela tá bem em frente O McDonald's do Valtier Premium Tá? A banca dele Todo dia você tá aqui? Todo dia? Todo dia ele tá aqui nessa banquinha Aqui nessa banquinha Nesse pedaço aqui, ó Em frente ao McDonald's Procura ele Obrigada 15 reais as blusinhas Qual o tamanho? É, tamanho 1 É rua Tears Bem na esquina Da Alexandrino Pedroso, né? Ó, Newbancas ali Valtier ali Bem na esquina Essas blusinhas aqui 15 reais Ele tá sem cartão E aquela ali De manga clé Com babado Essas aqui são 20 20 Então 15, 20 Até o tamanho G É, tamanho único G Tamanho único G Que vai de 44, né? Ali também é seu? Tá Tá Perinha de rua Da Tears Bem em frente O estacionamento Do Shopping Porto O contato dela é este Blusinha 20 reais Que tamanho você falou? Que tamanho você falou? Do pé o GG Tá balançando Olha que gracinha Deixa eu segurar a blusa Aqui Porque ela tá balançando demais 20 reais Toda bordadinha Olha que focura Qualquer uma 20 reais Toda bordadinha Tem um foto, tá? 20, tá Moça, segura ela pelo ombro Assim pra vir mostrar Que ali não tá dando pra mostrar Olha que linda Opa Ai que fofa Segura uma rosinha também Pra mostrar a rosinha Essa é igual Essa é igual Essa é igual Olha aqui New York City New York City E essa aqui Essa é uma linda mulher Uma linda mulher Segura essa aqui Que é ferrugem É gorda moda E vale amor por onde for Peraí, peraí Olha que grande 20 reais, né? Tá Olha que linda Essa daqui Ai que fofa Obrigada Já mostrei seu contato Olha as bolsas Pera da Cheers Aí ele vai mostrar A bolsa Olha como que ela é Quanto? Sendo 25 25 Aí tem desse material, né? Isso Sintético Sintético Bem bacaninha E essa daqui As camurçadas Também é 25? Também é 25 E a mochilinha? Mesmo valor 25 Tudo 25 Cadê o cartão? Cartão 5 Ele tá num carrinho Gente Eu vou mostrar o cartão Feria de rua da Cheers Bem em frente Bem em frente O estacionamento Do Shopping Porto Você fica aqui todo dia Todo dia Todo dia Bem em frente O estacionamento Aqui, ó Ó, do Shopping Porto E em frente O comecinho do Calindé Na esquina da Alexandrino Pedroso Com a Cheers Ele fica num carrinho Assim, ó Aham Legal Obrigada Aí do lado Você tá sempre aqui Todo dia? Todo dia Eu sou youtuber? Aham Aí já vai ter relógio Aqui do lado, tá, gente? É isso aí E aí do lado Vai ter tudo isso aqui, ó Quanto tá os relógios? Então, a gente tá vendendo No varejo A 30 reais A tacada mais barata Tá 30 reais a caixinha Com a pulseira E o relógio? Isso Aham Tá bonitinha assim Mas gracinha Pra tacar Tá Feirinha de rua Da Cheers Bem em frente O Calindé Ó, bem em frente E a Onde tá escrito Calindé Aqui O contato é aqui A blusinha 10 reais E a calça 15 Aí fica 35 Conjunto, né? 25 Ah, é 15 E a calça 10 A blusinha 25 Conjunto Olha que fofinho É viscolaicra? É viscolaicra Aí tem cinza, preto E camuflada, né? BMG e GG Até o GG Vai ser um 44, né? Vai ser um 44 Ali é do senhor também? É Deixa eu mostrar, então As blusinhas Cinco reais Cinco reais os topzinhos E o cardigan É quanto? 20 reais 20 reais o cardigan Até o 50? Vai ser até o 50 Blusinha 10 E topzinho 5 Tá uma graça E super em conta Olha, gente Que vestido lindo Verde Tiffany 35 reais E os tamanhos? Tem MG e GG E esses daqui também? Também Todos tem MG e GG Todos MG e GG E o preço desses? Mangalonga 35 Mangalonga 40 35 Mangalonga 40 Que seria esse aqui A Mangalonga, né? Cazaquinho 30 E casaquinho 30 Gente, fica bem Na feirinha de rua da Tias Bem em frente Do Shopping Carindé Bem em frente A escada rolante Do Shopping Carindé Tá? Na Tias Ela tá sem cartão O pessoal da feirinha Não está trazendo cartão Olha o casaquinho Que fofo Olha lá, tá vendo? Só a picadinha em DER Escada rolante E a banca fica aqui 35 reais MG e GG Casaquinho tem marsala Tem preto Muito fofo Ai, que vestido lindo Tá quanto? Tá 50 Tamanho? Tamanho do P ao G2 Até o G2? 50 Ai, que legal Ai, que era um prato Vou vir comprar aqui Gente, olha Ele tá sem cartão Bem na esquina Bem na esquina Do Shopping Tears Como que a gente vai falar Ó, o Carindé ali Né? E aqui o Shopping Tears Essa rua aqui é a Hanneman Tá? Com a Tears É a feirinha de rua da Tears E esses daqui Tá quanto? Esse daí tá 45 Com o size até o G3 Não é meu G3 Tá Vestidos lindos Com elastano Eu me apaixonei por este Lindo, lindo E do lado tem blusinhas de 10 reais E esse conjuntinho aí também é seu? Conjuntinho 50 50 o conjuntinho O que que... É, duas peças, duas peças? É três As três peças são 50? Sim Tem outras cores? Tem, tem todas as cores Ah, olha lá E os tamanhos? É do P ao GG Do P ao GG Ok Estou fazendo um tour na feirinha Tá? Sany Machado Depois você olha lá Tá bom Olha que lindo Os conjuntinhos 35 reais Aqui na feirinha de rua Da Tears Ela está sem cartão Tá todo mundo sem cartão Olha Em frente à lateral Da Galeria Pajé Brás Olha a localização Onde tem a placa ali Shopping Tears Tá vendo? Essa é a localização Olha que gracinha Tem tamanho pequeno E vai vestir aí Até um 40 42 Tá? Minha caça é 10 Minha caça é 10 Uma graça Sainha com zíper Babadinho E o topzinho E o topzinho 10 O top é 10 Minha caça aqui é 10 E minha caça também é 10 Gente, olha Feira de rua da Tears Ele tem também no buraco quente Mas hoje nós estamos aqui Na Tears É a banca em frente Shopping Tears No número 479 Tá? Vocês vão encontrar Esses vestidos Plus Size 15 Reais 15 Reais O de longa comprida 20 Reais E o de viscose longo 20 Reais Precinho Várias cores Veste até o 52 Né? Até o 52 Esses vestidos vestem E aqui do lado, hein? Quanto tá? 25 Dele aqui do lado Esses canelados também Bem legal 25 Reais também aqui Do ladinho Feira de rua da Tears Olha o vestidinho 22 Reais Qual a numeração dele? Amiga, eu tenho PMGGG3 Até o G3? Até o G3 O G3 custa quanto? Amiga, 20 Reais 20 Reais 20 Reais 20 Reais O vestido No atacado 22 Reais a unidade 22 Reais É varejo Único, todo abaixado Você não tem um cartão? Único, todo abaixado Cadê o telefone? Verde Flor Modas Telefone PMGGGG3 20 Reais 20 Reais G3 para o Saiz Sem compromisso Pode ser Pena que não dá para mostrar A sensualidade aí Pega no tecido Nossa, gente Que delícia Esse aqui é o de 15? 15 Reais Que lindo Vou fazer melhor 7 peças Vai sair 114 Reais Cada uma 7% Gente, telefone dele Já passei O que é isso aqui de banana? É o body? Esse daí é o body Ai, que bonitinho Pega ele pelo ombro aí Para me mostrar Aqui, ó Olha isso Que fofura Tudo precinho, gente Precinho, hein? Tem um body Põe evangélica Também Aquela evangélica Que mudança O tecido A gente tem que ser confortável Olha o pro Saiz Tá quanto esse? Esse é 20 Reais 20 Ai, que lindo Mais e sem estampa Viu, amiga? Mais e sem estampa Ai, amei a banca Olha, que lindo, gente Façam suas encomendas aí Os meninos estão trabalhando muito É, já mostrei Verde Flor Modas, viu? Tem o Instagram Nosso WhatsApp Mostra de novo O outro lado Peraí Esse outro lado Olha, verde Olha pro Saiz Olha o body É moda feminina Cadê o Instagram? O Instagram é que traz aqui, pessoal Verde Flor Modas Só chamar que a gente vinha Para todo o Brasil, viu? Tá bom Obrigada Tchau, tchau É, legal Adorei eles Corta o cabelo Faz a barba de pila aí, ó Do ladinho Blusinha de 10 Reais 5 Reais Saia Quer me dar o seu cartão Feirinha de rua da Tia Gente, gente Bombando aí Preços ótimos Blusinha 5 Reais 10 Reais Esse último cartãozinho Que eu mostrei Várias cores 5 Reais apenas, tá? E as calças aqui E as sainhas Gente, olha que linda 40 Reais Suede Aqui está Aqui está o cartão Feira de rua Da rua Tia Contato é esse, tá? PMG, GG Ó, várias cores Ó o cartãozinho Moço, já filmei E a calça é sua também? Ah, não é Só as saias 40 Reais E blusinha é sua? Quanto está as blusinhas? 10? 15 15 as blusinhas Suede, né? É tudo suede aqui E tem umas que não Aqui Essa daqui Adinho, né? Quanto está as calças, moço? 35 25 25 Tem cartão? Peça para eu mostrar no YouTube 100 Está sem? Ah, é E o casaquinho? E o casaquinho? E o casaquinho? O casaquinho a gente está por 10 Porque é as últimas peças 10 reais Não, 10 não 15 15 15 15 reais Tem muitas Tem no New Bancas também Tem na feirinha de rua Da Tears E também lá dentro do New Bancas Umas calças muito legais Toma, moço Já filmei Muito bacana Ali, ó Aham Várias cores Do lado das saias Que eu acabei de filmar